Já por duas vezes que brigamos Já por duas vezes nós voltamos Brigados e sanos novamente Mas agora vai ser diferente Não vou lá me procurar É sempre eu que vou pedir para voltar Mas desta vez juro eu não vou lhe procurar Não vou lá, não vou lá Não vou lá, não vou lá, não vou lá Sei que seu orgulho é forte, mas eu me rebaixar Não faço mais se você não vem me procurar Juro que uma outra vou namorar Não vou lá me procurar É sempre eu que vou pedir para voltar Mas desta vez juro eu não vou lhe procurar Não vou lá, não vou lá Não vou lá, não vou lá Sei que seu orgulho é forte, mas eu me rebaixar Não faço mais se você não vem me procurar Juro que uma outra vou namorar Não vou lá, não vou lá Me procurar Ah, 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 ah Obrigado.